Olá pessoal, eu sou Ana Luísa Dornelis, colaboradora do CI, e no podcast Perfume de Rosa de hoje vamos refletir sobre o capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata do desgosto da vida, do suicídio. Na questão 950, Kardec pergunta o que se deve pensar daquele que comete o suicídio na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor, e ele diz que isso é uma loucura, que aquele que faz o bem alcança mais cedo uma vida melhor, que o suicídio retarda sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por acreditar numa falsa ideia. Uma falta cometida, seja ela qual for, jamais proporciona a ninguém o acesso aos mundos superiores da espiritualidade. Mas e esse sentimento de desgosto? A tristeza, o desprazer se retira, se ele quer fazer pela vida, como lidar com essa dor que nos paralisa de alguma forma ou que tenta nos paralisar? a primeira coisa a se fazer é reconhecê-la enxergar que essa dor existe e a partir disso buscar ajuda no evangelho, lá no capítulo 5 que trata sobre bem-aventurados os aflitos Kardec traz que nós somos normalmente os autores de nossos próprios infortunos e que muitas das vezes ao invés da gente reconhecer isso a gente acha mais fácil e menos humilhante para a nossa vaidade colocar a culpa em alguém ou alguma coisa na sorte, na providência, na má estrela quando na verdade tudo isso nada mais é do que a nossa própria negligência e ele está falando aqui que essa negligência é uma negligência com nós mesmos para ele, a grande maioria das contrariedades da vida elas vão ser evitadas quando a gente começar a trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual então, vamos lá o primeiro passo para a solução dessa dor que a gente já reconheceu que ela existe que ela está ali é buscar ajuda médica e psicoterapêutica a primeira escolha sempre deve ser a nós mesmos e aí a gente lembra daquelas orientações da aviação que em casos de expressurização primeiro a gente deve colocar a máscara em nós mesmos para depois, de fortalecidos em condições plenas, colocar nos outros então, uma outra diretriz que o Evangelho também nos traz é a do capítulo 17 Sede Perfeitos no item 7 é descrito o nosso dever E o nosso dever é como uma obrigação moral que nós temos primeiro conosco e depois com os outros ou seja, todo momento nos é lembrado da nossa responsabilidade conosco em primeiro lugar Então, primeiro a gente sempre pensa em cuidar e tratar desse corpo físico mas a Organização Mundial de Saúde desde 1998 ela trouxe uma definição de saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico mental espiritual e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade daí a gente já pensa naquele próximo passo em que primeiro a gente reconheceu a dor a gente buscou auxílio no campo físico e agora a gente vai buscar o auxílio no campo espiritual eu não estou falando aqui de uma ou outra religião específica mas sim a busca da sua espiritualidade interior dessa conexão especial com o Criador grande parte das pessoas busca e encontra por meio de uma religião mas essa é apenas uma das formas desse encontro e aí a partir desse auto-reconhecimento dessa necessidade de busca de um auxílio você já deu um grande passo no seu auto-amor com a ajuda desses profissionais do campo físico do campo mental e espiritual você aos poucos vai decidindo e escolhendo melhor as suas relações sociais para que esse conceito de saúde ele seja plenamente atendido em você mesmo mas a gente vê aqui que dentro de toda a doutrina do evangelho a grande chave é olhar para dentro e aí eu vou trazer também uma questão 957 do livro dos espíritos em que Kardec pergunta quais são as consequências do suicídio para o espírito e a resposta é de que as consequências elas são muito diversas ou seja o quanto aquela pessoa que praticou o ato estava consciente dele ou não porque não existem castigos fixados ou seja quem praticou o suicídio vai para todo mundo para o vale dos suicidas ou o suicida vai permanecer experimentando aquela sensação de morte por tempo indeterminado não é assim Kardec está dizendo que não tem castigo fixado não tem uma receita para todo mundo mas em todos os casos essas consequências elas vão estar vinculadas as causas que provocaram o ato ou seja quais foram os motivos as razões as intenções mas um fato é que para todos os suicidas absolutamente todos existe uma única consequência que ele não vai escapar de jeito nenhum é o desapontamento ou seja se você pensa em tirar sua vida para por fim a essa dor que você tem essa aflição angústia tristeza e sofrimento sinto muito te informar que ela não vai ser resolvida dessa forma tudo isso vai junto com você para onde você for e a única forma de resolver isso é enfrentar reconheça enfrente e vá em frente na busca por si mesmo os recursos estão aí nós temos os recursos escolha viver para finalizar é importante lembrar que você não está sozinho nunca Deus concedeu a cada um de nós um espírito de ordem superior para nos auxiliar na caminhada nosso espírito protetor anjo da guarda mentor espiritual anjo guardião como você o queira chamar ele está aí com você chame por ele peça auxílio como se fosse de um grande amigo encarnado mas que no momento você não vê busque ajuda sempre e por fim faça uma prece uma oração reze pedindo a Deus nosso criador que traga a clareza necessária para você e para todos aqueles que possam te ajudar que você seja encaminhado e que eles sejam encaminhados até você que esse delicioso perfume de rosa chegue até você neste momento desperte escolha viver muita paz e até o nosso próximo podcast este